Música É uma experiência exitosa aqui na nossa cidade, ou seja, nós temos uma secretaria que lida com todas as religiões de forma igual. Aliás, é importante lembrar que o Estado laico é uma criação da Reforma Protestante. Os evangélicos deram ao mundo o conceito do Estado laico. Numa época em que católicos matavam evangélicos, que evangélicos também matavam evangélicos, como eu falei para vocês, os anglicanos da Inglaterra começaram a perseguir os congregacionais que acabaram de surgir, começaram a perseguir os batistas que acabaram de surgir, começaram a perseguir no século XVI os presbiterianos, e você vê que há um momento que a perseguição é tão grande que eles entram no navio Mayflower, vão para as 13 colônias nos Estados Unidos, fundam as 13 colônias querendo respirar e exercer a sua fé. Então é nesse espírito que a Secretaria de Assuntos Religiosos foi criada, e ela ensina isso para a gente. Ou seja, a igreja evangélica e a igreja católica precisam entender que os outros credos têm direitos a terem os mesmos direitos que nós temos. E é isso, e muitas vezes nós vemos nas prefeituras do Brasil que a igreja evangélica e católica acabam tendo todo o orçamento das festas anuais, e pensando no Estado laico que defende a igualdade, isso não é um pensamento correto. Então, defender o respeito às religiões é dar também condições a que essas religiões existam, mesmo que discordemos delas. Eu vejo isso no Evangelho de Cristo, eu vejo isso no governo do PT aqui em Maricá, exemplificado na criação da Secretaria de Assuntos Religiosos. Legenda Adriana Zanotto